Bendito o nome santo, Senhor, aleluia! Ela ficou sabendo Ele estava fazendo um milagre pela região Ela estava sofrendo Mesmo assim saiu seguindo ele com a multidão Ela é assorada Humilhada e discriminada, mas pensava assim Se eu chegar até ele e dar um toque nele E com certeza vai ter um milagre pela região Ela tinha caixada, ela passou Fazer tudo como a medicina Nada resolvia Mas quando Jesus na região chegou Ela buscou forças e então gritou Hoje é meu dia Ela chegou Chorando e saiu solido O rosto abatido O rosto abatido Ela estava assou Sentindo o hino Mas a virtude dele No corpo da sua mão Foi ele que entregou o pau e fez o ser humano Seu amor nunca tem dano Pode acreditar Se a tua ex-racê E vem causando dano Sua virtude quem vai tirar ela do lugar? E quando Jesus na região não tem rejeição E dessa região ele não vai sair Essa multidão é porque ele está também passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Hoje tem um milagre que vai acontecer Porque Jesus na região não tem rejeição Está passando, está passando, está passando, está passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Hoje tem um milagre que vai acontecer Porque Jesus na região não tem rejeição Está passando, está passando, está passando aqui Ela chegou chorando e saiu sorrindo O rosto abatido logo se alegrou Ela estava aos poucos se diminuindo Mas na virtude dele o corpo desfalou Foi ele quem pegou o pau e fez o ser humano Seu alvo nunca tem e não pode acreditar Se a doença chega e vem causando dano Sua virtude que me tira ela do lugar Quando ele faz a mudança de não Rejeição e dessa região Ele não vai sair de mentira Essa multidão é porque ele está Não tem passão Está passando, está passando, está passando Está passando, está passando, está passando Hoje este é um milagre vai acontecer Porque Jesus maravilhoso está passando aqui Está passando, está passando, está passando aqui Hoje este é um milagre vai acontecer Porque Jesus maravilhoso está passando aqui O que é Jesus maravilhoso? O que é Jesus maravilhoso?